Deitado no seu corpo Cantando a nossa canção Tocando o seu rosto Eu faço o melhor refrão Eu amo o jeito que me olha Porque você me toca assim Eu amo o jeito que cê goza Porque a gente briga tanto assim Que eu já cansei de aposta Já faz uma cota que a gente não se encosta Reclama que eu fumo e que acha isso uma bosta Mas eu sou assim não é de agora Então chega logo e não demora Que eu quero te ver Que eu quero te ter Que eu quero te ver Que eu quero te ter Pode ficar tranquilo, tô chegando agora Já faz um tempo que eu tava procurando Alguém que fizesse eu não querer ir embora E que aceitasse essa vida que assusta tanto Mas eu sei que é nóis Eu sei que você quer isso tanto quanto eu quero Então esquece tudo e vamo embora que eu tô Cansado de perder coisas por ego Já faz um tempo que a gente não se toca Do jeito que a gente se tocava Quero ter o seu corpo de volta Minha cabeça num lugar estável Olha só pro mundo a nossa volta Vamo ver se tudo se acerta Pra eu poder ficar Pra eu poder ficar Deitado no seu corpo Cantando a nossa canção Tocando o seu rosto Eu faço o melhor refrão Eu amo o jeito que me olha Porque você me toca assim Eu amo o jeito que você gosta Porque a gente briga tanto assim Já cansei de aposta Já faz uma cota que a gente não se encosta Reclama que eu fumo e que acha isso uma bosta Mas eu sou assim não é de agora Então chega logo e não demora Que eu quero te ver Que eu quero te ter Que eu quero te ver Que eu quero te ter Que eu quero te ter Que eu quero te ter Tchau, tchau.